Mas quando é um lugar diferentão, eu acho que do padrão tradicional, viraliza mais. Por exemplo, Hong Kong, que é um lugar super moderno. Aí eu fiz um vídeo lá do Pobre de Hong Kong e eu mostrei as pessoas morando em gaiolas. Literalmente, as pessoas moram em gaiolas, porque o aluguel em Hong Kong, se eu não me engano, ainda é o mais caro do mundo. Nossa. Então, assim, você pagava, tipo, mil dólares de Hong Kong para dormir numa gaiola. Meu Deus do céu. Assim, era algo surreal. E é uma gaiola que a pessoa acaba deitada, era, tipo, dois metros. Não consegue ficar em pé, por exemplo. Um metro e meio. Não, você consegue ficar sentado e aí na gaiola você consegue deixar seus pertences e dormir. E é um quarto, assim, um salão com 30 gaiolas, sabe? Você aluga a sua gaiola. É algo bizarro. E aí todo mundo vê Hong Kong como arranha-céus, riqueza, desenvolvimento. Eu mostrei também esse lado, claro, mas eu também quis mostrar esse paradoxo. Porque eu acho que todo lugar, Dubai também, eu fiz um vídeo de Dubai mostrando quem construiu Dubai. Então, fui visitar onde muitos indianos moram.